Para encerrar, uma notícia triste para o Brasil. Morreu hoje, aos 85 anos, o ator Tarcísio Meira. A Keyla, ela conversou com o assessor, agora há pouco, e o que foi que ele disse, Keyla? Então, o Tarcísio estava internado junto com a Glória Menezes, com complicações por conta do coronavírus, os dois contraíram a doença. Ela estava em um estado de saúde mais tranquilo, Ana. Desde o começo ficou no quarto, apenas com o auxílio de um oxigênio. O Tarcísio, a coisa foi complicando, ele teve que ser entubado. E na noite de ontem, uma falência renal acabou prejudicando totalmente o Tarcísio Meira. Ele faleceu hoje de manhã, a família estava no hospital, agora, nesse momento, decidindo se contava e como contava para a Glória. Por quê? Glória tem 86 anos, ainda está se recuperando, estava separada dele. Eles estavam casados há 59 anos. Então, assim, é uma decisão complicada, porque os médicos não sabem se eles esperam ela melhorar, se já falam. E é um casal amado por todos, né, Ana? A idade avançada dele também. Nossa, eu sou muito fã do Tarcísio, da Glória. Tive a oportunidade, há algum tempo atrás, de cruzar com eles em um restaurante de estrada, a caminho de tuba, o caminho da fazenda, onde eles ficaram durante toda essa pandemia. Foram ali dois minutos, parei do caixa do lado dele e falei assim, eu perdi o ar e falei... Tarcísio Meira, né? Gente, Tarcísio Meira. É uma decisão. Eu falei, falo com ele, não falo. Falei, ai, vou falar. E a gente tem muito o Tarcísio, a imagem do Tarcísio na televisão, mas o Tarcísio era um ator muito completo. É um cara que trabalhou com cineastas como Glauber Rocha, trabalhou com Mazzaropi, fez teatro. Então, assim, era um cara que ele brincava que ele devia ter ido para o Guinness Book de tantos textos que ele havia decorado, porque ele tinha mais de 60 obras na televisão. É uma perda lastimável, né, César? Olha, eu quando cheguei a morar no Rio de Janeiro e quando eu cheguei, eu fui vizinho do Tarcísio e da Glória, morávamos no mesmo condomínio e eles me acolheram como se fosse um verdadeiro filho mesmo. Até porque o Tarcísio e eu somos mais ou menos parecidos, além de fisicamente, na mesma faixa etária aproximadamente, o Tarcísio é um pouquinho mais novo do que eu e eles me acolheram de uma forma muito especial. Eles trazem uma história extraordinária em toda a dramaturgia brasileira, no cinema, no teatro e na televisão. E agora, evidentemente, todos os cuidados com a Glória, como disse a Keila, é preciso ter muito tato, muita sensibilidade de como contar isso para ela, que está num momento delicado também. Ela precisa se restabelecer para continuar vivendo.